A revolução da arte, desvendando os segredos da pintura digital. A pintura digital, uma técnica que tem ganhado crescente popularidade nas últimas décadas, representa uma transformação profunda na maneira como artistas expressam sua criatividade. Diferentemente das técnicas tradicionais que envolvem tintas e pincéis físicos, a pintura digital utiliza ferramentas digitais, desbravando novos horizontes no vasto universo da arte. No cerne dessa prática revolucionária está a substituição dos materiais convencionais por dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets ou smartphones. Em vez de sujar as mãos com tintas e lidar com pincéis, o artista manuseia uma caneta estiluz ou até mesmo seus dedos para criar obras diretamente na tela do dispositivo. A mágica da pintura digital acontece através da manipulação e alteração de pixels, permitindo um controle preciso sobre cada detalhe da obra. Ao optar pela pintura digital, os artistas encontram uma gama infinita de possibilidades. Cores vibrantes, texturas ricas e efeitos especiais podem ser explorados sem as limitações físicas das tintas tradicionais. Além disso, a capacidade de desfazer e refazer ações facilmente oferece uma flexibilidade sem precedentes, permitindo que o artista experimente sem receios, arriscando-se em novos caminhos criativos. O processo de criação na pintura digital começa com a escolha da ferramenta adequada e do software especializado. Diversos programas oferecem uma variedade de pincéis digitais que simulam diferentes texturas e estilos de pintura. A paleta de cores virtual proporciona uma ampla gama de opções, permitindo ao artista explorar e selecionar tonalidades com grande precisão. Essa versatilidade amplia as fronteiras da criatividade, encorajando a experimentação e o desenvolvimento de estilos únicos. A sensação tátil da pintura física pode ser replicada na pintura digital através de tablets sensíveis à pressão. Esses dispositivos registram a intensidade da pressão exercida sobre a tela, permitindo aos artistas criar pinceladas suaves ou marcantes de acordo com a força aplicada. Essa capacidade de controle sensorial eleva a experiência digital, proporcionando uma conexão mais próxima entre o artista e a obra. A pintura digital também oferece vantagens práticas. A facilidade de compartilhar obras instantaneamente através da internet amplifica a visibilidade dos artistas, conectando-os a uma audiência global. Além disso, a capacidade de salvar e editar arquivos digitalmente facilita o gerenciamento e a preservação das criações ao longo do tempo, eliminando o desgaste natural associado às obras físicas. Contudo, como em qualquer avanço tecnológico, a pintura digital também levanta questões sobre autenticidade e originalidade. A reprodução exata de obras e a facilidade de manipulação digital desafiam as noções tradicionais de autenticidade na arte. Entretanto, muitos argumentam que a evolução da arte digital é inevitável e que, ao invés de negar sua autenticidade, devemos abraçar a diversidade de formas de expressão artística que a era digital proporciona. Em síntese, a pintura digital emerge como uma forma inovadora de arte, quebrando barreiras e proporcionando um novo campo de possibilidades aos artistas contemporâneos. Ao unir a destreza técnica com a liberdade criativa, a pintura digital redefine os limites da expressão artística, deixando sua marca indelével na evolução da arte ao longo do tempo. Curso de Pintura Digital. Acesse o link na descrição para mais informações. a pintura digital online. A pintura digital? Curso de Pintura Digital. A pintura digital? A pintura digital é ailidade da arte. Obrigado.